Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em confrontos depois dos militares terem tentado dispersar milhares de manifestantes esta segunda-feira em Khartoum, a capital do Sudão. Os números são avançados pela agência de notícias EFE, que cita o Conselho Central de Médicos, que faz parte do grupo de sindicatos da oposição. Os militares tentaram pôr fim à concentração que se mantém em frente ao quartel-general do Exército desde o início de abril. Os protestos começaram para exigir a saída do presidente Omar al-Bashir e depois de ter sido deposto pelo Exército, as manifestações continuaram para exigir que a Junta Militar, que governa o país, entregue o poder à sociedade civil.